Não? Ah, tá ali. Vem cá, Marco. É, tá. Tá na hora. Enquanto o Marco vai fazendo o setup... Não, o Érico tá aí, mas ele pediu pra transferir pra sábado em função de outras... É. Então, Marco... Tá pronta tua, Marco? Tá, né? Sim. O Marco tá sempre pronto. Confirmando, então. A palestra do Marco agora tá entrando no lugar do Érico. A do Érico foi transferida pra sábado à tarde no lugar da Paikuda. Paikuda do John Edson. Peraí, aguenta aí, Osvaldo. Aguenta, Osvaldo. Ainda vamos ter um minutinho pra uma pergunta, se alguém tiver interessados. Enquanto o Marco vai fazendo o setup dele. Só esse recado, então, que Paikuda no sábado foi cancelado. A palestra Network X com Google App Engine do Érico foi lá pro lugar dessa Paikuda. E no lugar do Érico tá entrando a do Marco agora. Pessoal, alguém tem alguma pergunta pra fazer pro Osvaldo antes que ele suma? Qualquer coisa peguem ele por aí também, então. Mais uma vez, uma salva de palmas pro Osvaldo, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.